É isso aí galera, hoje dia 25, acabamos de chegar no pesqueiro do Marco Vamos fazer os trabalhos, teve soltura de mais 400 kg Comeu pouco hoje né? Morrendo hein, tá bom hein Não consigo nem tomar um refrigerante Esquentou aí ó Não pegou nem um refrigerante É isso aí ó, tamo aqui na parte da tarde Menino Claudinho, escapou, escapou nada Menino Claudinho e menino? Baixo Baixo Esses homens nasceram pra pescar hein Essa dupla, olha lá ó É isso aí ó Patinga fabricada no próprio pesqueiro do Marco Patinga soltou ontem e hoje comendo em sabadão Vem de novo delas viu galera Patinga top Ó, sexta, sábado e domingo Vento norte, amanhã vem uma tonelada de tilápia O vento mudou, será norte hein galera Começa amanhã Olha que patinga bonita Então você que vai vir pra amanhã aí É vento norte, sexta, sábado e domingo Baixo da árvore E paredão e cento e oitenta Vamos mostrar aí o que vocês fizeram hoje aí Olha essa patinga bonita hein Bonita a patinga Vou mostrar pra vocês um pouquinho aí do que aconteceu no pesqueiro do mar Acabamos de chegar por aí Então fica a dica aí Sexta, sábado e domingo, vento norte Amanhã vem uma tonelada e sabadão vem mais quatrocentos de patinga Isso aí, trabalho do pesqueiro do mar com mais uma semana aí de três toneladas de peixe na água Olha isso aqui ó Vai ter que pegar em dois Olha isso aí galera Olha a pancada Olha a pancada aqui ó Vai sair tudo, vai sair pra fora hein Olha, vai estrapar aí Vamos lá, vamos fazer aquela foto top aí Puxa aí Vamos esticar, vamos fazer aquela foto Olha nada isso aí Tá podendo isso aí Olha o tamanho do carregão dos meninos Vamos fazer aquela foto bonita aí Vamos fazer aquela foto